Mas aqui, o maior drawdown do BTC foi em 8 de 6 de 2011. Foi quando ele saiu lá de 31 dólares para 2 dólares. Foi uma desvalorização de quase 94% e durou aí 160 dias aproximadamente. E se você olhar, a maioria dos grandes ciclos de baixa, eles chegaram a bater na faixa dos 80% de queda. Então, a gente teria até um pouco mais de queda para acontecer se fosse para bater esse drawdown tão severo. É entre 80% e 90%. Mas como eu falei, é muito difícil a gente olhar porque... Eu falei isso no último podcast. Olhando aqui, a gente tentando olhar para trás, muitas das coisas que estão acontecendo nunca aconteceram no histórico. Então, putz, teve uma baixa maior do que todos os meses da história do Bitcoin nesse último mês. Então, é muito difícil a gente olhar para trás e falar, pô, vai se concretizar o drawdown. Tanto que muita gente não acreditava que isso pudesse acontecer de novo no mercado cripto. Esse ambiente geral com uma queda muito grande. Eu ouvi muito essa narrativa porque a gente tinha muito mais investidor institucional no mercado cripto. E, teoricamente, essas pessoas seriam mais fundamentalistas, mais de longo prazo. E cederiam menos ao FOMO, que é o Fear of Missing Out. E não acabariam alocando em cripto simplesmente por achar que estão perdendo uma tendência e depois vendendo. Isso perdurou por bastante tempo. Eu escuto essa tese desde 2020 que o contexto e os investidores mudaram. E, no final das contas, muitos dos institucionais que acabaram entrando, que são fundos de VC, que são as empresas de lending, foram... O governo de El Salvador. Não, e muitos foram o pontapé agora para a gente ter essa baixa. Por exemplo, ficando em líquidos, tendo-se alavancado demais. Então, é até interessante como esse comportamento foi diferente do que se imaginava. E institucional, se a gente for olhar até o retrospecto, tem muitos casos de institucional em mercados tradicionais que também deu problema. Só que mercado tradicional é um pouco diferente. Eu estava ouvindo isso num podcast, hoje de manhã, inclusive, que o cara falou em mercado tradicional, geralmente você tem algum regulador, algum ente que resgata. E ele resgata para quê? Para impedir que haja a materialização de um risco sistêmico. Então, que o dominó acabe caindo e derrubando tudo. Em cripto, você não tem um agente central. Então, quando alguém faz alguma coisa errada ou de má fé, você vai derrubar o dominó todo porque ninguém vai resgatar. E hoje em dia, quem está tentando resgatar são justamente outras empresas de cripto que precisam parar isso.